Hora da previsão do tempo ao vivo aqui no Jornal da Gazeta e de dar boa noite para Fernanda Azevedo, que já está aqui em nosso estúdio. Fernanda, arrisco dizer que hoje foi o dia mais quente da semana. Tô certo ou tô errado? Boa noite, Laéride. Tá certo, sim. Foi uma tarde ensolarada aqui na capital. Chegamos aos 26 graus. Foi a tarde mais quente da semana até agora. Mas também a mais cica. E quem olhou para o horizonte já viu aquela velha camada de poluição de volta. E seguimos sem chance de chuva em todo o estado. A temperatura está em elevação e a umidade do ar chega a níveis entre 20% e 30% nas horas mais quentes do dia no interior do estado. Mas no norte e noroeste paulista chega a níveis ainda mais críticos entre 13% e 20%. Prometi falar sobre o fim de semana, então vamos abrir a tabela dos próximos dias. Esse é o panorama da cidade de São Paulo. Amanhã máxima de 27, sábado de 29, domingo, então voltamos ao patamar dos 30 graus. Ainda faz frio nas madrugadas e as tardes ficam cada vez mais quentes. Bom, Fernanda, falamos aí de São Paulo. Agora, quais são os destaques das outras regiões do país? Aí voltamos a falar do tempo seco lá no centro-oeste. No Pantanal do Mato Grosso, o fogo ainda consome a vegetação. Faz três meses que não chove na região, o calor muito intenso e os ventos ajudam a propagar as chamas pelas áreas de mata. As pousadas, ao invés de receber turistas agora, acolhem equipes de brigadistas. É o maior incêndio dos últimos 20 anos e a estação chuvosa ainda vai demorar a começar. Então, vamos abrir um mapa aqui de chuvas. Olha só, o mapa do Brasil está limpinho, sem quase nuvens amanhã, não só no centro-oeste, mas em quase todo o território. A gente vê chuva lá no Rio Grande do Sul e nas áreas que tem mais umidade normalmente, que são o litoral do Nordeste e os estados do Norte. Então, a população ainda vai enfrentar um período de muita estiagem nas outras regiões. Bom, Fernanda, a gente costuma dar mais espaço, né, para a previsão do tempo em São Paulo e também para o Brasil, como um todo. Mas hoje, as agências de notícias destacam o tal do furacão Laura, que atingiu os Estados Unidos. Pois é, Laerte, uma tempestade muito forte que deixou um rastro de destruição. O fenômeno chegou à costa do estado de Louisiana nesta madrugada e também houve danos em cidades do Texas, com inundações, muitos estragos e cortes de energia elétrica. O furacão foi classificado na categoria 4, com ventos de 240 km por hora. Foram confirmadas quatro mortes, mais de 600 mil pessoas receberam ordem para deixar suas casas. Felizmente, o furacão perdeu força e agora foi reclassificado como tempestade tropical, mas ainda com potencial para danos, mas já é considerado um dos mais fortes a atingir os Estados Unidos, Laerte. É, imagens realmente impressionantes, Fernanda. Bom, a gente volta a falar amanhã então. Boa noite. Boa noite.